E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é um react de Jujutsu Kaisen. Já que eu queria pedir o seu like aí no vídeo que vai me ajudar muito e também que você se inscreva no canal pra não perder todos os próximos reacts de Jujutsu Kaisen. E se você tá afim de ter acesso antecipado aos vídeos de Jujutsu Kaisen, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou ainda no primeiro link da descrição. Os membros recebem os vídeos todos antes, tem vídeo de Bleach, vídeo de Mob Cycle, de Jujutsu... E também tem vários outros benefícios, tem servidor no Discord, emotos exclusivos... Confira aí que o seu apoio é muito bem-vindo e agora, bora pro react. Olha o vulcão aí, ó. Ele tá fumando um cérebro, mano. É uma pessoa, né? Tá uma carinha ali. Vai, vai! É o Jogo o nome dele. Putz, cara, é pelado, velho. Tá bom. Ainda não, né? Ah, tá bom. Eu acho que eu sou um teleco. Eu não toquei a gente. É coisa que não fique mais ouventa, né? Vamos lá, tá? Sua mãe, né? Nossa, mano Uma vacila Mano, talvez esse cara de cabelo preto seja um maluco mais brabo, não esse de cabelo branco, o Mahita O que ele fala? O que ele fala? Se você não quiser fazer isso, você não quer fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Se você for, eu vou dar um monte de lucro. Não se esqueça de deixar de me ajudar. Eu vou te ajudar a se juntar. Eu vou te ajudar a se juntar. Eu vou te ajudar o primeiro jogo de um jogo de jogadores. Eu vou te ajudar a se juntar. É porque eu vou te ajudar. Hum, então eles estão segurando o dedo. Ah, eles já estão com uns, mano, ô louco. Não, então eles vão invadir o Exame Chunin. Agora o cara. Já sei, é um OVA. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não pode me ajudar a se matar Mano Foi os feiticeiros Jujutsu que colocaram o dedo Que nem o cara falou, eles tem seis dedos Eles colocaram, mano Por conta disso a mãe do moleque morreu Mano, aí ó Os caras não são tão bonzinhos Quanto parece, né mano Ha ha Isso aí poderia ser o Obito, né, mano Mas ele não conseguiu Quando ele foi encontrar o pessoal O Kakashi tava com um Shidori no peito da Rio Passou dois meses, então, legal Uma dúvida, uma dúvida Eu tenho uma dúvida aqui, vou até pausar Ih, o espaço sai... Mano Olha o espaço do meu teclado Quantos anos que o Itadori tem? Eu não sei a idade dele e do pessoal Se falou, eu esqueci, mano Caraca Beleza Fresquinho Não sei se queira que não é queira Eu sou o meu, não sei o que eu quero Ahahahahahah Salmo Quem que é esse maluco? Mano, esse maluco do salmão me lembra algum personagem de algum outro anime que eu esqueci. Caraca, mano, aquele bicho de olho verde ali. Isso aí lembra muito quando o Naruto, o Sasuke e a Sakura se encontram com o time do Gaara. Esse é o Goana. Família Zenin. Quem que é esse aí? Nível pré-1? Ela é quase nível 1, líder da escola de Kyoto. Ué, mas o líder não é aquele carinha velho? É o diretor? Nível pré-1. Um é muito feliz e a outra gojo. Ô, o Gojo tinha que ser protagonista, né, velho? Ah, mano Mano Ah, que foda Ha 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 Hater-lesco Hater-lesco Tio O que você acha? Não tem coisa que faz, né? O que você está fazendo aqui? Eu não estava se ligando. Não estava me sentindo? Maluquinha Corrida de Exorcismos 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 Ah, entendi. Que? Isso é um movimento. O que que você pode fazer? Você pode cair ou não? Eu estou fazendo isso. Que? Quando ele morreu, ele me deu o que foi feito. Mas eu não sei o que foram todos juntos, mas não é o tempo do que se torne a um dos. Mas o que ela é? Caraca. Que isso, mano? Olha, velho, o cuzão, mano. Olha, as pessoas voltam com... Dá pra voltar como uma maldição? Ô, louco. Ora, pensou? Tá, pô. Aquele emo lá volta como maldição, mano? Caraca. Vamos lá. 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 Vamos lá.